Dentro do quarto, quando eu fui lá, meu Deus do céu, era por cima, era por baixo, era por cima, era por baixo, era por cima, era por baixo, era por cima, olha, eu já virei as costas, peguei, passei a mão na parede, gás de bandeira, vim pra minha sobra, ô minha sobra, é a maricotinha, aí eu sempre, escuta, quando o filho se caga todo, ele tem que limpar, assim, sempre falei pra ti, maricotinha, que é a mãe, ô, vem limpar o teu filho, tá todo cagado lá em cima da cama, que arranca agora, pode vir, Quem manda? Agora ela tá com uma mania de fazer xixi, é coisa assim, já tá beirando os noventa, nós estamos em noventa aí, ó, tira a roupa todinha, bota no prédio e faz xixi, ô, disse a minha sobra, por que que não vira só pra de baixo, querida? Não, eu gosto de tirar tudo, porque eu fico aduniada, ah, então tá bom, né? Cada um tá só em mania, eu não me meto, outro dia ela tá saindo do banheiro lá de casa, quem é que tá na frente dela, eu vou nele, eu vou nele, eu perdoa, ela tá na frente dela, ela sem a parte de baixo, sai do banheiro, o vô nele só diz, ô, vó, vem sair na vó, quando ela olhou, ela disse, meu Deus, esqueci de botar a parte de baixo, que ela já tá esquecida, aí eu disse, ai meu Deus, e agora? Agora, eu assim, sabe o que é isso aqui, querido? É que quando o Deus faz a mulher, ele pega o machadinho, e ele faz uma, dá uma talhadinha na mulher, né? O vô nele é o poteiro, não voltou o tempo, ô, vó, vai na vó, ele deu pra matar, né, vó? Pô, pô, tá bom, que carcaço! Pode que esse cara, vícia? Por que ele não faz o Rodrigo, meu Deus, mas é treinosa? Mas tudo, mas pelo amor, ele, não, ele pergunta tudo, tudo, guri pequeno, olha a coisa mais linda, eles falam tudo, porque eles são muito sinceros, super sinceros, né? A gente, não, a gente ainda dá uma defaçadinha, mas não. Muita pequena, a coisa linda, eu disse, dê, eu tava no ponto de ontem, tinha mais ou menos umas dez pessoas, eu e o vônezinho, mó pequeno, daqui a pouco tinha duas bucicas se pegando, grudadinha, fazendo amor. E aí eu disse, tomara que o vô nele não veja, Jesus, eu só enxotava, shh, 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 shh. Daqui a pouco, quando eu olhei, ô mãe, por que meus dias tão grudando? Eu digo, ai meu Deus, sabe quanto sempre aquele calorão dos fornos? Parece todo mundo olhou pra aqui, shh, shh. Aí eu digo, ai, ai, eu tenho que pensar ligeiros, ah, sabe o que é isso aí, querido? É que aquele ali, ó, um vacou gasolina e o outro tá rebocando. Eles tão aí pro posto, tá gasolina pra agaristia. Aí, como eles tão, sem gasolina, eles vão grudadinho, né, pro posto, né, nego? Ó, que bonitinho. Já aproveitei pra dar uma lição, né, porque amigo, quando ele é amigo mesmo, avô nele, ele ajuda, ó, que bonitinho. Aí ele assim, ah, tá, por isso que o pai diz, quando a gente ajuda os outros, só tô lá no rabo, né, mãe? Olha o ensinamento do tibê, gente. Olha, aquele olho só que mate. Agora, no começo do casamento, ele era o garanhão da madrugada, né? Era coisa macho que lidar, nunca vi daqui, não era toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, não era nada macho. Agora, ele tá tomando viagra, cara puta. Você me alcança pra ninguém, por amor de Deus, ele sonha que eu tô contando isso pra vocês. Ele tá tomando viagra com o povo paraguaio. Pra economizar. Tomou? Gente, só empurreceu a cabeça, o corpinho tomou. O bicho tava cabeçado, mas não entrava, não é? Parecia um pão de mamão, olha. Olha, isso é o primeiro que é pente, ali mesmo, a cabeça dura, vai pra com duas. E a roupa? Olha, bicho tomo, né, gente? Compa, rapaz, só quando quiser comprar, compra. Compa ou não, não tem problema nenhum. Mas compra o direito, né? O bicho não irrigou tudo. E até a metade ele ficou, não é? Mas é uma coisa, né? Aqui tem muito pescador, não, né? De Jucas não tem pescador, né, gente? Tem, tem aqui essa noite. Fica aí, tá certo. O pescador acorda cedo, né? O tio, pelo meu de medo, ele vai pescar cedinho, volta mesmo na boca da noite, às vezes volta no outro dia, depende do vento, depende da maré, depende das coisas, depende da cachaça, né? É, tem tudo isso. Às vezes ele leva o bandeirês, ele leva o dinê, ele leva o boneiro, o signê, o boneiro, vai levantando. Ele vai ensinando, não é bem? Agora foi quando? Foi sexta, passada, chegou ele lá em casa, com a geniceira, uma geniceira. É, 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 é aí. Eu falei no primeiro que esse homem tem que é Jesus. Porque eu nunca vi o Igene por tudo, né? Uma torpa dor na cabeça, mas eu vou morrer, que é, 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 é. Aí eu peguei, eu nem fui lá ver. O que você ator, nem vai ver? Ele falou, nega, vem aqui, viu, nega, vem aqui, vê, tu não ligas, mas para mim lembra, né, porque foi que deram? Olha aqui. Eu fui olhar a educação. Vocês já vão acreditar, gente. O marimbota morreu bem na cabeça mesmo, não tem? Acho que é uma marimbota. Olha, era um enxume, era um ardube, era um enxume, era um ardube. Levei no posto da saúde. Bem cheiro. Vou dizer, seu querido, espinha, o que ele teve? Cuida até daí, nega, mas tira só o ardube, o enxume, tu deixa. Porque estava bonito. Parece que tinha passado ódio de peroba. Parece que fez que ele ia conversar contigo aqui. Aí quando eu olho pro banderino, banderino, os olhos deste tamanho. Seu banderino tem que sair dos olhos. Ele achou, mãe, foi o marimboto também. Ei, banderino. O marimboto que ficou também. Ah, deu tempo, né mãe? O pai matou, morrendo. Deu uma remata no rapaz. Mas ali ele não entende, mas o marimboto deve ficar nos olhos dele. Se você disse deste tamanho. Aí ele achou, depois você disse que eu não cuido do rapaz. Vai deixar o filho na mão do sangue. Ó, os três amigos me olhando, ó. O ranho vem aqui embaixo, hein, meu amigo? Não é mesmo? Não é. Não é gente que dá conta, não. Diz que o homem não pode subir escada e machucar chiclete. Será que é verdade? Ou ele para de machucar chiclete ou ele para de subir escada. É verdade, querido. Alguém faz essa experiência. Bota um bloco gigante na boca e só vai escada. Desce machucar e subir escada. Ele não pode parar. Olha, vocês ficam sabendo que a dona Narivadinha agora tem as suas delícias caseiras. Esse aqui é o suspiro, que eu vou dar um suspiro para a dona Herodina. Vou com essa mulher suspira, que é uma doza marida, né, querida? Vou te dar um suspiro. Tem mais que eu vou dar. Tem as bolachinhas também do Natal. Hoje tem mais posição. O sobrinho está aí, né, o sobrinho? Vai ter o sobrinho? O sobrinho estava ali agora nos capôs. Quem quiser levar as bolachinhas da dona Narivadinha para casa, ó. Tem sargadinha também. Os arados. Rapazes. Rapazes quase se acaba estando comigo, meu Deus. Até quero dizer aqui, ó. Onde é que tem? No matriz. Compre fácil. Feliciano. Panificadora Flávia. Empora do pão. Sabor da terra verdureira. Panificadora tropical. E planificadora. Ele e ele. Vocês conhecem aqui, né? Estão tudo em casa, né? Tijucas é uma cidade que, olha, não existe fofoca. Não existe calúnia. Não existe traição. Não existe mentira. O quê? Vai dizer que existe. É verdade. 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 Mais uma coisa lá para resolver Aí você começa a rir sozinho Faz igual a Dona Herodina Como é que é Dona Herodina? A sua risada? Começa a rir Vai subindo uma endorfina É uma substância que o texto todo mundo tem E aquilo vai te dando uma coisa boa Um alívio Vai encontrando a solução E quanto fez Mais um dia se passou Como hoje, né? Mais um dia se passou E a gente está aqui juntos Coisa mais querida Quero agradecer a presença de todos vocês Obrigada pelo carinho, meus queridos Amanhã vou mandar um beijo para vocês Lá na regional Aqui pega o programa Quem é que escuta? Ah, Dona Herodina escuta deitadinha Ah, que coisa linda Quantos anos, Dona Herodina? Oito dias, senhor Ah, uma salva de palma, Dona Herodina Poderorina já pode deitar mesmo E escutar o programa Nós temos que trabalhar E não é jeito Bem, queridos Um beijo no coração de vocês De bastante alegria